É isso aí, um minuto e meio, terceira matéria da noite, Levante versus Lia, tô sentindo que a casa vai pegar fogo, vem aqui, vem! Go, 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 go! Aí, bem-vindo à minha casa! Desse jeito que eu vou falar, se isso aqui vai entrar na casa e acabar com o seu frio, é desse jeito que a gente fala, Presta atenção, vim trazer além de sangue e muita, muita informação! Acaba com o meu frio, caralho, se olha no espelho, vem com esses papinhos que eu arranco o teu cabelo! Até que eu tô falando, mas eu não se esqueça, pra entrar na minha casa primeiro abaixa a cabeça! Arranca o cabelo, assim, simplesmente, presta atenção que a minha força tá na mente, assim que a gente faz a diferença, já vou ser diferente, se eu arrancar o cabelo, você não pensa! Sua força tá na mente, olha quem diria, mas olha a surpresa, sua mente é vazia! Mano, o meu freestyle você gosta, eu fui pegar a sua mente, olha a surpresa, eu sou bem bosta! Presta atenção como que ela é infeliz, é vazia das merda que você diz, e assim que você está sendo diferente, você não consegue porque na mente você nunca foi eficaz! Mas só que, mano, merda ainda serve pra duplo, e você é um lixo, só tá servindo pai duro, e o seu lixo não é sem ciclável, tá vendo como que o meu flow é foda e tudo, é implacável! Desse jeito que a ideia é escassa, se achando que é lixo, por isso amassa, agora eu vou falando pra você, presta atenção, continua aqui fazendo boa informação! Por isso que eu acho que tu é lixo e eu te amasso, tá vendo como esse é o jeito que eu faço? Mano, deixa eu te falar, rima em braço e se roncar demais, hoje tu não volta nem pra casa! Eu já disse que eu faço informação, você pode amassar, porque eu rimo bem assim nessa pressão, e assim que a gente fala, presta atenção, continua aqui fazendo a boa rimação! Você rima aqui bem nessa pressão, mas a você vê como eu te mando aqui pra outra dimensão, até porque eu rimo no funk e até no jazz, mas hoje eu te amasso e tu fica abaixo dos pés! Yo, 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 barulho pro primeiro, roja aí, barulho aí! Yo, 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 yo! Aí, aí, tu chegou tá achando que você é rua, falou um montão de merda, mas não representa a cultura, até porque Manoel faça minha rima, você pode ser a rua, mas asfalto que eu sempre passo por cima! Desse jeito o pensamento é promissório, eu não represento a rua, prazer, vim ser o seu professor! E assim que a gente faz, presta atenção, já disse, desse jeito que eu faço hoje você ser vice! Ah, mas só que para aí com essas porra, na escola que você é professor ali, a Jair é diretora, e ela que tá pagando todo o seu salário, pra você pagar de ser um merda e otário! Desse jeito eu não pago meu salário, por isso que o bagulho tá precário! É assim que a gente fala, presta atenção aqui, já disse que eu acabei com o seno free! Mano, pra você ver que você é motivo de chacota, como que eu vou dar um salário bom pro professor idiota, que não tá ensinando coisa bom pro aluno, e quando eu chego ele não sabe porra nenhuma! Desse jeito que eu falo, então me ouça, você não conta nem com o professor, com giz e nem calouza! É assim que a gente fala, nessa estatura, você não entendeu, vai procurar fazer cultura! Mano, deixa eu te falar, se eu não contasse com isso, eu não estaria onde eu consegui chegar, até porque mano, essa aqui é a minha sintonia, não fala da minha vida, você não sabe da minha correria! Desse jeito que eu falo, nossa, quem diria? E você sabe o que da minha correria? É desse jeito que a gente fala, aprendiz! Presta atenção pra buscar ser um pouco mais feliz! Mano, mas deixa eu te falar, eu não sei nada da tua vida, por isso eu quero me aproximar, porque aqui e ali a gente maltrata, é tipo a gente se aproximar do inimigo deformado! Desse jeito a gente faz a vó improvisada, manda informação e ainda recebe uma cantada! Rua é professor! Rua é professor! Rua é professor!